Fala galerinha, DJ Alan chegando na área pra mais uma batalha aqui no canal Mas primeiro, só lembrando vocês que eu estou também nas redes sociais Facebook, Whatsapp, Discord, Instagram e também no Twitter Os links estão na descrição do vídeo pra que vocês possam acessar Venham participar comigo, estão rolando vários torneios por lá Agora com premiações físicas, líderes de Dinásia Liga Laranja e claro Aquelas games marotas, deixando o time de vocês cada vez mais competitivos E hoje pessoal, quem vai desafiar a gente é o Giovanni Ele que me encontrou lá na minha página Então pessoal, se vocês querem participar das batalhas aqui do canal Já acessem as redes sociais do DJ Ok Então, partiu ver o que o Gil trouxe Pra enfrentar pela segunda vez aí na semana O time Overused na Gen 2 aí, a galera de Jotô Que eu mesmo montei Pra você que não viu tanto análise desse time quanto a primeira partida Bora lá assistir, os links estão na descrição do vídeo E o Gil tá trazendo um time de Só vejo o Steelix mesmo Pode ser que ele entre com o Ferrari Gator E que ele setar de uma vez também pra fechar o jogo Eu vou... Vou entrar então com o Latef Vou começar com o Latef aqui Que é uma entrada mais segura Se entrar o Ferrari Gator também Pelo menos eu vou ter aí A opção de Dar um Timitate no Ferrari Gator também Então, bora lá pra partida contra o Gil Tomara que a minha internet realmente esteja boa agora Voltando a jogar depois de uma semana Parada praticamente por causa da internet Então espero que agora realmente Fiz uns testes antes Eu acredito que agora tá funcionando Então a gente vai começar com o Latef Contra Mospert Que é o Steelix Intimitate dado Cilindro Rocks A gente consegue aí Espanar Então Deixa eu ver entradas pro Close Combat Eu preciso muito do Latef nesse jogo Eu vou dar um Close Combat aqui Ele vai deixar o Mospert mesmo Que é o Steelix Não é um Tweet KO Pra baixar nossa defesa Nossos Special Diffus Ele vai dar Toxic A gente vai dar Evasiva É Leftovers Vai querer colocar no Timer Eu vou entrar com o Storm Shadow Porque Se o Steelix De novo Pelo menos eu consigo Tirar o item desse carinha Ele vai tirar o Mospert agora Vai entrar com o Seasor dele também Tá com cara de que não é o Mega Sendo assim Eu vou Mega Evoluir E de cara Vou dar um Sword Dance O Terraldo no time Eu acho que não é o Mega Ele é mais rápido que a gente Vai dar uma Sword Dance Não é o Mega de fato Tá com cara de ser Life Orb Vou dar um Knock Off Ele vai estourar o Z-Move Que é o Lutador O Alt-Palmling Provavelmente vai derrubar a gente Acredito eu Vai bater muito forte Depois de sua Ordência ainda Não é nem item É Z-Move Vai nocautear a gente de fato Foi uma ótima jogada Tem nem o que falar Jogou bem demais agora Ok Vou entrar com o Latest novamente Então ele é Super Power Da Intimitate Eu parti pro Close Combat Vamos ver o que ele vai fazer Vou levantar o outro Sword Dance É um Tweet KO Só que as nossas defesas Vão abaixar Nessa eu vou Hard pro Camus agora Flash era ativado Ele vai dar o Bullet Punch Vou entrar com o ATF novamente Pra diminuir o estágio desse carinha Vou dar bug bite agora Eu vou dar um Fake Out aqui Justamente pra gente ganhar Mais um turno aí De Leftovers Pra gente poder resistir aí Mais um bug bite dele Agora eu acho que não derrubou Não sei o que é o Critical, né Enfim Agora eu vou dar o Close Combat Ele vai dar o Bullet Punch agora Nossa Caraca, velho Derrubou ainda Jesus Amado Pega esse Scissor aí Então tá, né O que eu vou fazer agora? Jesus Amado É muita força Vou entrar com o Camus agora Nossa Senhora Dois Pokémon Pelo preço de um Vou dar o Scout Ele vai dar bug bite Tá um ótimo Caraca, Scissor Technician faz diferença, hein E não caiu Que ótimo Pega esse Scissor aí 50 mil de defesa É inacreditável Isso aí, velho Putz, perdi meu jogo Tudo pro Scissor, cara Já é 50 mil de defesa Mais 30 mil de ataque Barrei o time inteiro, velho Tem o mesmo que fazer Jesus Amado Você é maluco Vou dar o Aquagete aqui Caraca, velho Ainda tá com a Bullet Punch Tem a prioridade maior Que a Aquagete Jesus Amado Que que é isso? Aposenta Já era Perdi tudo pro Scissor Acabou com o time Meu Deus do céu Lapa-lapo Tá Tem nem o que fazer Contra esse ferrar ninguém Tem nem um tapa Assim que eu tombo Agora Eu vou dar o Zem Belly Drum Porque eu não tenho Que fazer mesmo Eu vou dar Liquidation Tá com cara De ser só Scarf Não tenho o que fazer Aqui é GG Pro Gil Não tenho o que fazer Scissor acabou Com o jogo Scissor acabou Com o jogo Literalmente Não tenho o que fazer Aqui a situação Ficou bem crítica mesmo Vou dar um Thunder Raid Ele vai dar Dragon Dance Não é nem Scarf É mais rápido Literalmente Só por si só Então Thunder Raid Não tem nem como Mas Depois de um Dragon Dance Ainda Ficou bem Pode aposentar Não tem o que fazer Só se o bicho paralisar Eu vou trocar pro Godzilla Mas é suicídio Não tem mais o que fazer Só se ele paralisar E tomar um Stone Age Olha lá ainda Vai aumentar as defesas Deitar Mas A Barry Contra O ataque lutador Liquideja Na cara GG Tem nem o que jogar 5-0 Lindo aí GG Tem nem o que fazer Aqui Pode esquecer Aquele Zemove do Caesar Comeu o Timitone E não fica paralisado ainda Jesus amado Olha Que poder é esse Não adianta Tem mais que eu entrasse Com o Titar Depois o Titar Ia ganhar de quem Deixa eu ver qual é o time dele O Titar Ia tomar a pauta De todo mundo aqui Ia ganhar de mais ninguém Tinha como Softball Não fica paralisado Satanás mesmo E aqui é GG Mandou bem Não tive o que fazer Depois daquele Zemove do Caesar O Caesar Bem Caraca velho Bem investido Em Parte defensiva E aí não teve o que fazer Foi realmente GG Pro Gil Mandou bem Mandou bem Não tive o que fazer Nessa realmente Não deu pra fazer nada Deixa eu só salvar o replay E Foi Essa não deu Essa foi praticamente Uma Suipada De Caesar Digamos assim Combinada com Ferrar o Gator Não deu pra fazer nada Então Gil Muito obrigado Pela partida de hoje Jogou super bem Mereceu aí a vitória E pessoal Se vocês gostaram Da batalha de hoje Já deixa aquele like Se inscreva no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Para receber as novas notificações Sempre compartilhando com geral De seus amigos aí E lembre-se Cola com o DJ Que é sucesso Vou ficando por aqui Um grande abraço Até a próxima Valeu Tchau